Oi, eu sou a Carol Mielters, sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho e essa é uma série de vídeos onde eu falo sobre o meu processo de escrever e editar o meu segundo livro, Um Passo por Dia, e eu vim aqui hoje falar sobre recomeçar. Eu pensei nesse tema durante a minha sessão de psicanálise que eu tive agora mais cedo, ao contrário dos outros vídeos, agora eu não tô escrevendo o livro, eu ontem estive ocupada fazendo artes, isso aqui são os trechos do livro, porque eu vou ter ilustrações no livro, eu já vou chegar no tema, tá? O livro vai ter algumas ilustrações do Marcos Oliveira, aí aqui vou mostrar algumas ilustrações, e aí eu criei um jeito mais lúdico de organizar a ordem de cada um dos passos e atribuir as ilustrações que fosse para cada um deles, e aí vão ser 30 e alguma coisa de ilustrações, vão ser 90 textos e umas 40 ilustrações mais ou menos, então vai ser, a cada dois a três textos vão ter uma ilustração, essa aqui eu adoro, da confusão. E aí eu tava distribuindo assim, porque eu sou muito visual, funciono visualmente, então a coisa de ver corrido sem ter a visão do todo tava me prejudicando, de eu conseguir entender qual texto ia em que lugar, e eu gostaria que tivesse uma certa ordem, minhas páginas matinais, a ordem era cronológica, então eu publiquei conforme eu escrevi os textos, mas às vezes tem algumas coisas que, assim, um dia eu tô falando de burnout, outro dia eu tô falando de criatividade, outro dia eu tô falando de uma coisa aleatória, e aí dessa vez eu queria ser um pouquinho mais intencional na ordem dos textos, pra que tivesse um certo ritmo de leitura, e aí eu imprimi, e eu fiz, botei nos papéis, assim, os temas, os textos, pra eu ver qual funcionava com o quê. Eu dividi o livro em quatro partes, a primeira parte vai se chamar Um Passo Pra Trás, a segunda parte se chama Um Passo Pra Dentro, a terceira parte se chama Um Passo Pra Fora, e a quarta e última parte se chama Um Passo Pra Frente. E aí, porque todos esses passos, eles são necessários, às vezes a gente precisa dar um passinho pra trás mesmo, e tá tudo bem. E aí, enquanto eu tava na psicanálise, eu fiquei pensando muito sobre essa ideia do recomeçar, e eu falo aqui sobre a vida depois da burnout, e como que eu recomecei, eu repensei a minha relação com o trabalho, e a minha relação comigo mesma. E um dos textos que tá no livro, eu falo sobre o fato de que sempre é tempo pra gente recomeçar, e que é sempre possível a gente recomeçar. Várias possibilidades tem aí, né, desde a gente recomeçar uma carreira, um relacionamento, enfim, até a situação de tu faz algo que tu gosta, e aí tu para de fazer aquilo, e aí tu acaba te desconectando e acha que não vale mais a pena. Às vezes a gente tem muito aquela mentalidade 8 a 80, né, que ou eu faço todos os dias religiosamente, ou eu não faço nunca. E eu tenho tentado ser um pouco mais autocompassiva e autoconsciente, de entender que eu não vou ser perfeita nas minhas ações e nos meus hábitos e nas minhas rotinas, mas que se hoje eu estiver disposta a recomeçar alguma coisa que me faça bem, o momento é certo. E eu quero deixar pra ti esse recado aqui que tá assistindo, pra que pare um momentinho, assim, reflita um pouco sobre o que que talvez tu esteja adiando o recomeçar, ou que talvez tu tenha achado que não vale mais a pena, e te lembrar que talvez valha a pena sim, e talvez a hora seja a hora que tu sentir que for hora de recomeçar, e sempre é tempo. Eu estive bem cansada alguns dias atrás, e aí eu pensei nesse tema porque eu tava falando sobre esse meu cansaço na psicanálise, e eu passei uns 3 ou 4 dias praticamente de cama, e era algo que eu já não tava mais esperando ter, era um sintoma que eu já não tava mais querendo ou esperando ter, porque eu já tô relativamente bem, com uma rotina ok, né, os meus sintomas mais fortes da burnout já estão em remissão, né, eu já tô mais reabilitada, já faz um tempo, só que eu percebi que eu ainda tenho, eu ainda me cobro, né, nesses dias em que talvez eu não esteja tão bem. É possível que, inclusive, o meu cansaço tenha sido porque eu tomei a segunda dose da vacina, e durante os primeiros dias eu não tive sintoma, mas de repente pode ter sido em função disso, ou simplesmente, né, e aí na terapia a gente vai vendo quais são as causas que tem por trás disso. Mas uma coisa que ela falou também, ela disse, mas Carol, assim, isso é resquício, né, de tudo que tu passou e de tudo que tu já superou, então, tudo bem, né, em algum momento tu tem alguma recaída. Quando a gente passa por um burnout ou um episódio de depressão, a gente fica com muito medo das recaídas, né, até quando a gente fala de se libertar de algum tipo de vício ou de algum comportamento que a gente não gosta, a gente tem muito medo da recaída. E na minha experiência, eu tenho percebido que entender que as recaídas podem acontecer, eu não vou esperar que elas aconteçam, mas eu vou me perdoar quando elas acontecerem. Isso, de uma forma muito contra-intuitiva, começou a me prevenir realmente de ter recaídas, mais do que temer ter a recaída. Não sei se isso faz sentido para ti que está me escutando. E eu queria trazer aqui um conceito do Simon Sinek, dos jogos infinitos. Na teoria dos jogos, jogo é qualquer vivência, qualquer situação da nossa vida. Então, um relacionamento, um jogo em si, uma situação de trabalho, uma situação da tua vida pessoal, né, nós temos vários, nós vivenciamos várias situações que podem ser caracterizadas como jogos. E existem dois tipos de jogos. E às vezes a gente não se dá conta disso, mas isto é uma realidade. Existem dois tipos de jogos. Existem os jogos finitos, que são jogos que têm, como o próprio nome já diz, fim, né? Então, tem um placar, tem um vencedor, tem um perdedor. Em algum momento, o jogo acaba, o juiz apita e não tem o que fazer. Quando o juiz apitar, acabou o jogo. Não tem o que fazer. E tem o outro tipo de jogo, que é o jogo infinito. E que a regra desse jogo não é necessariamente ganhar, mas é continuar jogando. E muitas vezes a gente olha para a vida como se ela fosse um jogo finito. A gente olha para as nossas carreiras, a gente olha para muitas situações da nossa vida como se fosse um jogo finito. Como se quando eu chegar lá, quando eu ganhar, quando eu tiver um resultado, como se ali fosse acabar o jogo. E aí eu declarei que eu ganhei, eu sou a vencedora do jogo do sucesso, do jogo da carreira, do jogo do relacionamento, do jogo de sei lá o que que tu quiser substituir aí pelo teu contexto. E na verdade, isso não é saudável. Porque a gente fica tentando ganhar uma coisa que o objetivo não é ganhar. O objetivo é continuar jogando. Quando a gente começa a olhar para a vida do ponto de vista do jogo infinito, outras coisas começam a se tornar mais prioridade. Então uma recaída, por exemplo, ela não é uma derrota. E o que vai acontecer não é que tu perdeu o jogo, é que amanhã tu vai acordar e tu vai continuar jogando. E tu vai continuar vivendo. O que importa num jogo infinito não é... Não são os interesses, não são as coisas imediatas. São as coisas que têm um prazo maior. As coisas que estão mais longe. Faz muito mais sentido a gente pensar nos nossos valores quando a gente pensa num jogo infinito do que nos nossos interesses momentâneos. Não é sobre o que que eu tenho para ganhar aqui, mas o que que realmente faz sentido para que eu continue acordando amanhã e fazendo essa mesma coisa. Com esse livro aconteceu algo meio parecido, assim. Em alguns momentos eu parei, eu comecei a procrastinar, eu me envolvi em outras coisas, eu tive outros projetos. E aí eu deixei o livro, assim, meio de lado um tempo. Mas sempre que eu conseguia retomar, me parecia que era a hora certo para retomar. E o processo criativo tem muito esse tempo não lógico, às vezes. Eu estava adiando muito essa organização dos capítulos, porque cada um desses passos acabam nos colocando mais próximos do final de um processo, né? E quando a gente está num processo de criação longo, como um livro, às vezes a gente fica muito apegado àquilo porque a gente não quer que aquilo vá para o mundo, porque a gente acaba gostando daquele processo. Quem já fez TCC, às vezes sabe que, assim, na véspera da entrega, tu quer incluir mais uma informação. Se não tem uma data externa de entrega, parece que a gente nunca vai deixar aquilo embora. Então, cada etapa que eu concluo desse livro me coloca mais próximo do fim desse livro, desse processo desse livro, né? E isso, às vezes, de uma forma muito inconsciente, a gente acaba se prendendo. E aí, essa semana, eu consegui sentar, recomeçar e fazer o que precisava ser feito. Me coloquei e me preparei da forma que eu achei que seria mais necessária depois de uma recaída, depois de alguns dias muito cansada. Eu fiz muito menos essa semana do que eu gostaria de ter feito. Falo muito sobre autocompaixão, então, às vezes, talvez as pessoas achem que eu já sou uma pessoa que super não se cobra, que leva tudo super no tudo bem. E, muitas vezes, sim, mas muitas vezes eu ainda me cobro. Mas é bem menos do que eu me cobrava antes. Então, fica aqui essa minha reflexão. Se tu gostou de assistir, se tu tá gostando dessa série de vídeos em que eu tô falando sobre o meu livro, comenta, curte. Eu não sei onde é que vai estar esse vídeo, mas me ajuda também a fazer com que esses conteúdos apareçam pra quem quer ver esses conteúdos, porque, às vezes, até isso fica difícil. Na descrição, ou sei lá onde, aqui desse vídeo, vai ter um link pra, se tu quiser, receber avisos sobre esse livro, sobre quando ele vai ser lançado, quando é que ele vai entrar em pré-venda. Vai estar em algum link por aqui. qualquer coisa no carolmulters.com no meu site, tu tem como te inscrever lá e aí sempre vai receber as notícias. Se quiser, mandar uma pergunta também sobre como é que tá sendo esse processo, como é que é escrever um livro, deixa a tua pergunta aqui que, de repente, no próximo vídeo eu posso fazer um vídeo respondendo perguntas. Agradeço muito pelo teu tempo, pela tua atenção. Acho que por hoje é isso. Te cuida bem. Até o próximo. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho